Música Meu nome é Patrick Catapano, sou pizzaiolo desde criancinha, quem me segue já conhece a minha história. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de abrir um novo negócio. A minha última experiência foi com o Divino Encrenca, nós abrimos o food truck mais ou menos uns dois anos atrás e no começo como o food truck não estava indo, a gente percebeu isso e partimos para um local fixo. Nós tínhamos uma casa e começamos a parar o food truck lá na frente da casa. Claro que como todo negócio no começo tem dificuldades, o que a gente foi percebendo? A gente foi percebendo que a gente tinha que criar relacionamento com o cliente, para poder chamar os clientes da região e também obviamente o relacionamento na internet, que hoje em dia é primordial para todos os empreendimentos. Como todo negócio, eu acredito que a dificuldade maior é para achar colaboradores. Então você precisa, quando acha, você precisa treinar direitinho esse colaborador e fazer com que ele se sinta em casa, fazer com que ele obviamente também ganhe um valor justo, para que ele consiga ficar com você e você treinar essa equipe. Referente ao cliente, é óbvio que você tem que ter um produto único. Se você tiver um produto igual ao teu vizinho, se o teu vizinho fizer 5 reais mais barato ou 1 real mais barato, o teu cliente vai para lá. Então eu acredito que a tendência hoje em dia, na verdade são duas tendências que eu vejo. Uma é se você tem bastante dinheiro para investir, você abre algo como uma rede, que aí você vai atender uma grande massa com grande volume. E aí o produto pode até ser mediano, que você vai estar pegando as pessoas através do volume, através da publicidade, através do preço baixo. E outra é você ter um produto exclusivo, que seria uma pizzaria a mais, com produtos mais artesanais, na verdade. Essas duas linhas dão dinheiro, essas duas linhas você consegue ter sucesso, né? Só que aí é claro, no produto artesanal o volume é menor, e aí você tem que agregar valor e usar produtos de melhor qualidade. Dificuldades você vai encontrar sempre, mas tem que persistir, não adianta desistir. Problema com funcionário, todo mundo tem. A dificuldade de achar mão de obra hoje em dia é real, tá? Todo mundo enfrenta essa dificuldade, por isso que eu sempre digo, trate bem o teu funcionário, na verdade, né? Porque ele precisa também ganhar bem para poder ter uma vida legal. E treine-o, treine-o bastante, dê possibilidade de ele estudar, de ele melhorar naquilo que ele faz, de ele fazer cursos, de repente, até fora do país, para que ele possa também se empolgar, para que ele possa também crescer na profissão. Na questão artesanal, a dificuldade é que, por ser uma empresa pequena, você vai ter que ter aquele rebolado de administrar. Quando você tem um dinheiro maior para investir e abrir algo mais como uma rede, aí também você tem mais volume, então fica um pouco mais fácil. Lá no Admirincrenca já são dois anos, hoje em dia a gente já passou pelas dificuldades maiores, já deu uma estabilizada, a gente já criou relacionamento com os nossos clientes, então fica muito mais fácil hoje em dia, já tem um volume, né? De todo final de semana a gente já sabe que vai vender uma quantidade legal de pizza. Agora, a brincadeira é manter isso sempre com qualidade, sempre com produtos novos, com vontade e com alegria de fazer, de trabalhar e de fazer um produto de qualidade. Agora, depois de dois anos, eu estou me desligando do Admirincrenca como presença física, eu continuo como consultor e como conselheiro, né? E estou começando um novo projeto, em Piedade, agora. Saí de São Paulo, onde eu moro agora em Piedade, estou morando em Piedade, e estou abrindo uma escola lá, uma coisa bem rural mesmo, bem simples, mas é bem legal. Vou falar muito sobre fermentação natural, sobre queijos veganos, pizzas sem glúten, queijo comum também, ou seja, tudo mais artesanal. Essa é a minha linha de pensamento, eu escolhi, em vez de fazer grande quantidade, prefiro trabalhar com produto artesanal, agregando um maior valor. Claro que tem dificuldades, mas a vontade de fazer, o amor por aquilo que eu faço e a perseverança me levam a ter sucesso. Se alguém tiver interesse no meu trabalho, o meu e-mail é patrickcatapana.hotmail.com. No YouTube vocês podem ver vídeos também, tenho cursos na Educar, e também por Facebook, Patrick Catapana, ok? Até lá. Eu desejo boa sorte a todos, que todos consigam. O segredo é perseverar e fazer com muito amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.